Lojão de cortina às três irmãs. Deixa eu te contar uma história rapidinho. Outro dia eu fui na casa de uma super amiga minha, tenho uma hora de intimidade com ela. Fazer uma casa linda, super bem decorada, mas a cortina da Sala Ângela, quando eu olhei... Graças a Deus que eu tinha intimidade com ela, minha filha, pelo amor de Deus. Ela falou, mas você acha? Eu falei, gente, a gente se acostuma a olhar as coisas dentro de casa e não percebe quando elas já decaíram, já desbotaram. Percebe que está feio. Não é? Tem que dar uma olhada. Olha, no lojão de cortina às três irmãs, eu só te contei essa história pra dizer que aqui tem centenas de modelos diferentes. Um preço arrasador, não tem por que ficar com uma casa feia. Com certeza. Olha só, essa é uma modelo imperial com maxi-chale completa, R$2,50 por R$2,80, três parcelas de R$56. Essa é maravilhosa? Maravilhosa. Temos outras cores, várias cores no inserto. Tem modelo de bandouro, né? Está mostrando outros modelos. E assim, Cristina, vou receber uma visita, quero a cortina pronta já, já leva na aula. Chegou aqui, leva, pendura, acabou. Essa daqui, ela é uma cortina com bandouro drapeado com chale, franja, o fundo de voal, R$2,50 por R$2,80, três parcelas de R$103. É uma maravilha. Esse voal bordado é luxuosíssimo, só encontrava na Europa, agora tem aqui. Sai três parcelas de R$9,50 ao metro. Maravilhoso. Tem uma cortina aqui que está com um desses voals aqui. Olha, voals, voais. E agora... É, é, e agora preciso saber o plural de voal aí. Olha que coisa chique. Gente, é muito bonito. Agora, se mesmo assim você está chorando, me enganando, porque é caro, porque não sei o quê, tem essa aqui. Gente, está dada essa cortina romântica. Com chale, bandouro de sarja, fundo de renda, R$3,80, três parcelas de R$29,00. Melhor que isso, não tem. Tem cama, mesa e banho, tua casa vai ficar linda como tem que ficar. Olha, Avenida Guilherme Jorge 394, na Vila Carrão. Avenida Moraes Costa 116, na Vila Industrial. 213-4966, tudo em três vezes, sem juros, de segunda, sábado, R$9,30, R$19,30. A hora que eu chegar na sua casa, tomar aquele café, tiver uma cortina feia, vou fazer que nem eu fiz com a minha amiga. Eu vou te falar, hein? Vem pra cá, deixa a casa bonita.